No dia 4 de junho, o Movimento Vive Igarassu, liderado pelo empresário Mário Ricardo, fez um ato na Câmara Municipal de Vereadores, com o objetivo de manifestar o interesse da população por mais indústrias para o município. Sabendo que a fábrica da Fiat será instalada na cidade vizinha, Goiana, e devido a essa indústria, dezenas outras serão instaladas no estado de Pernambuco, a população fez um abastecinado com mais de 10 mil assinaturas, visto que o atual prefeito Igarassu não consegue ter reino nem para a implantação da escola técnica. Com medo da ineficiência da atual gestão, Mário Ricardo conseguiu reunir setinas de pessoas no ato, além de contar com o apoio do deputado federal Jorge Corte Real, presidente da FIEP, e do senador Armando Monteiro, que enviaram seus representantes de Marcos Esteves, chefe de gabinete da FIEP, e José Humberto, deputado estadual de Pernambuco, além de várias lideranças locais e representantes da maior indústria de Igarassu, a usina São José. Com satisfação, eu represento aqui o deputado Jorge Corte Real, presidente da Federação das Indústrias do estado de Pernambuco, que congrega também o SESI, o SENAI e o Centro das Indústrias. Aqui estou hoje em Igarassu, a convite de Mário Ricardo, para que recebamos e façamos o encaminhamento pelo deputado, ao governo do estado, para que possamos trazer aqui para Igarassu indústrias que possam contribuir com o desenvolvimento do município, haja vista que aqui próximo, em Goiânia, teremos o grande investimento da FIAT. O compromisso que nós temos é de motivar as indústrias a virem para cá. E para isso, nós precisamos ter uma resposta do município, através do seu prefeito, da sua edilidade. E qual é o principal desafio para concretizar, de trás dessas indústrias para Igarassu? O desafio parte inicialmente pela estrutura que o município vem a disponibilizar. É verdade que outros municípios já estão se habilitando, outros municípios já estão em uma lista, aspas, de espera. E nós queremos que Igarassu, de alguma forma, se insira. O grande desafio hoje para Pernambuco é a formação de mão de obra. Nós temos uma carência muito grande de mão de obra. As indústrias que se instalam não apenas na região metropolitana, mas também no sertão, na mata, e também, principalmente, no agresto, elas carecem muito de mão de obra. E aí, entra o Senai na preparação dessa mão de obra, capacitando, e a federação das indústrias, podendo, de alguma forma, contribuir. Contribuir com o desenvolvimento de Pernambuco, através do nosso presidente, o deputado Jorge Cotiel. Existe alguma previsão de trazer escolas técnicas, junto com indústrias, para o município? Há um compromisso de Jorge se empenhar de fazer a formação. O compromisso passa pela entidade que ele preside, que é o Senai. Evidentemente que o carreamento de outras escolas para cá poderão ser feitos através da atuação do parlamentar, do deputado federal. Enquanto o presidente da Federação das Indústrias, ele poderá trazer através do Senai. Embora nós não tenhamos aqui uma unidade prevista, mas poderemos ter as unidades móveis de preparação de mão de obra, para que contribui e capacite o povo de Igarassu, os municípios de Igarassu, para esse desenvolvimento. Obrigado, Marcos Esteves. Representa aqui a FIEP, a Federação de Indústrias de Indústria do Estado de Pernambuco. E vem para esse movimento aqui, do movimento Vivo Igarassu, falar sobre essa industrialização que está acontecendo em todo o Estado de Pernambuco e a tentativa de trazer alguns desses estudos dessa indústria também para o município de Igarassu, que é um dos municípios que originou o próprio Estado de Pernambuco. Muito obrigado. Vivo Igarassu! Estamos aqui com o Mário Ricardo, ele que é líder e fundador do movimento Vivo Igarassu. Nesse dia 4 de junho, fez um ato em prol da industrialização do município e fez nesse ato para os vários representantes, representantes do Senado, representantes dos deputados federais, para poder trazer essa industrialização que o povo tanto clama. Mário, me fala desse movimento Vivo Igarassu. Bem, o movimento Vivo Igarassu foi idealizado por pessoas que querem ver Igarassu crescendo, se desenvolvendo. Está reivindicando as coisas para a cidade. Então, o movimento nasceu há mais ou menos uns 6 ou 7 anos atrás, para poder reivindicar algumas coisas para Igarassu. E agora, recentemente, com essa industrialização do litoral norte, nós estamos agindo fortemente para ver se Igarassu também é contemplada. Nós perdemos a Ambev para Itapsuma, a Fiat foi para Goiânia, e para Igarassu não veio nada. Eu acho que está chegando o momento da união de todos, para poder trazer para Igarassu também o desenvolvimento. E esse ato feito no dia de hoje, trouxe, renovou as esperanças para conseguir essa vitória de trazer indústrias para Igarassu? Sem dúvida nenhuma. Nós trouxemos aqui como parceiro agora a própria Usina São José, que é a detentora das terras, a FIEP, o deputado Jorge Corte Real, o senador Armando Monteiro, o deputado José Humberto. E o mais importante, a participação popular. O povo veio aqui dizer, olha, nós queremos o desenvolvimento, queremos mais emprego, mais renda, mais oportunidades. Então, eu acho que nós saímos daqui essa noite extremamente felizes, satisfeitos, porque Igarassu está começando a ser discutida novamente. E se Deus quiser, eu tenho certeza absoluta, que a partir desse dia, Igarassu vai ser contemplado. O governador vai atender esse pedido do povo de Igarassu, o secretário vai se sensibilizar e nós vamos conseguir. Eu tenho fé em Deus. E qual seria o desafio, qual seria o próximo passo, agora que o movimento se reacendeu, qual seria o próximo passo para concretizar esse desejo? O próximo passo agora é entregar o abaixo-assinado ao secretário de desenvolvimento econômico, entregar ao governador do estado e esperar agora as ações. Eu espero que, diante desse trabalho que foi feito, a gente consiga esse apoio e Igarassu seja contemplado. Em breve serão anunciadas essas empresas. E o mais importante disso tudo é que nós estamos vendo o povo participar. Eu acho que aí esse movimento vai continuar vivo na cabeça das pessoas. E aí nós vamos de novo fazer outro. Se Igarassu amanhã não for contemplado, a gente chama o povo novamente, faz outro ato e, se Deus quiser, a gente consegue. Pois, aqui é o Maricardo, que vem com esse movimento já há alguns anos, trabalhando em prol do município de Igarassu, pensando em desenvolvimento para uma cidade antiga, uma das cidades mais antigas do Brasil. E o desenvolvimento, infelizmente, não acompanhou, não evoluiu com o tempo. Então ele vem buscando essa questão da modernização, da industrialização do município. Maricardo, seu alô final para a galera que estiver vendo esse vídeo agora? Rapaz, eu primeiro quero parabenizar vocês, agradecer por vocês estarem aqui, dando essa cobertura e levando para as pessoas a informação. Aquelas pessoas que não vieram, aquelas que não participaram, divulguem. Divulguem o que nós estamos fazendo, se envolvam, participem desse movimento. Igarassu será uma nova cidade, eu tenho certeza disso. Nós somos uma grande cidade com um grande povo, precisa de ser modernizada. Eu tenho certeza absoluta que esse movimento vai contribuir, e os partidos que estão aqui vão contribuir, mas principalmente o povo de Igarassu vai tomar conta do que é seu. Essa cidade pertence ao povo e ao povo será entregue, se Deus quiser. É por isso que vocês estão aqui, meus companheiros. É por isso que nós convocamos as autoridades que aqui estão. Para que Deus a nós, para que o temos, para que nos esforcemos. Para que Igarassu, mais uma vez, não venha a ser preferido. A mudança vai ser feita para mim!